Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponário Aruera. Galera, hoje eu trago para vocês aqui um vídeo um pouco diferente, não diretamente as abelhas, mas a que tem tudo a ver com as abelhas, para as abelhas. É um vídeo sobre pasto meliponícola, ou pasto meliponícola que é para as nossas abelhas nativas, sem ferrão, e também serve para pasto apícola, uma opção de planta para você estar plantando aí próximo ao seu meliponário ou seu apiário, que as abelhas vão muito nessa planta aí pessoal. Ela já está aqui ao fundo, eu tenho algumas já dessas exemplares plantadas aqui na nossa chácara, eu estou aqui no meu meliponário rural agora, onde eu tenho a maioria das minhas colônias de abelhas ASF, e tenho meus apiários aqui, que eu trabalho com abelhas apis, e essa planta aqui pessoal, é a astrapeia. Então, algum tempo atrás aí, eu consegui umas estacas com um amigo meu, e fiz algumas mudas, tentei fazer algumas mudas, porém só três desenvolveram pessoal, só três estacas desenvolveram bem. É uma ótima planta pessoal, para você estar plantando aí próximo ao seu meliponário. A floração dela geralmente é próxima ao inverno, junho, julho, agosto, depende do tamanho, do porte da sua árvore aí, da sua planta. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí aonde eu vou estar plantando essas três mudas aí, eu estou aproveitando para plantar hoje, porque a gente teve ontem, ontem e dois dias com bastante chuva. Então, a terra está bem fofa, fácil para estar cavocando, fazer os buracos aí para estar plantando essas mudas aí. Então, eu vou mostrar como eu planto aqui as minhas mudas. Vou mostrar um pouco aqui das plantas que eu tenho aqui próximo ao meu meliponário, que serve para vocês também estarem plantando aí para as abelhas de vocês aí. Beleza pessoal? Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou virar a câmera e mostrar como é que está aqui, após esses dias de chuva aí que a gente passou um bom período de seca aqui. Então, agora está tudo verdinho, tudo bonito, tudo se renovando aí depois dessa chuva. Está muito bacana pessoal. Então, acompanha comigo esse vídeo até o final, que vai ser bem legal. Vou mostrar alguns exemplos aqui que eu tenho de plantas meliponícolas, que servem para nossas abelhas ASF. Beleza pessoal? Então pessoal, essa aqui, voltando com o vídeo, é a astrapeia. Essa minha astrapeia aqui deve ter uns dois metros. Ela vai para o segundo ano, pessoal. O ano passado ela floresceu um pouco. Eu tenho outra aqui também, próximo ao meu meliponário. Essa aqui já está bem maior, já está com uns três metros ao mais. Então, agora, nessa próxima temporada aí, a gente está no ano de 2022. Hoje é dia 9 de março. Então, para esse inverno aí, vai ter uma ótima opção de florada para nossas abelhas aí pessoal. Ano passado aí, na temporada passada, eu vi as plebeias, né? Do gênero plebeias. As mirins, então, no caso. Vi jataí, vi as mandaçaias vão muito, né? As urussus vão também, né? Abelhas apes vão bastante. Então, é uma ótima opção também. Então, como eu falei antes aí, anteriormente, a gente teve esses dias aí de chuva. Então, está fácil para estar cavocando, né? O chão, o solo, para estar plantando essas árvores. E também vou plantar uma muda de araçá roxo. Eu vou deixar aqui algumas fotos aí no final do vídeo, né? Da floração da astrapeia e do araçá roxo. Também é uma ótima planta para você estar cultivando aí no seu meliponário. Aqui está algumas escapotigonas que eu tenho, uma boa parte delas. A enxameação ainda continua aí. Tem um videozinho aí que eu postei da enxameação. Olha só, pessoal. Eu tenho muita arapronobis aqui. Plantada na cerca. Toda em volta do meu meliponário tem muita arapronobis. Tem a arueira salsa aí. No qual aí saiu o nome para o meu canal aqui no YouTube, né? Meliponário arueira. Tenho muitas arueiras plantadas aqui. Uma opção também é o amor agarradinho, né? Começou a florescer. É um pé, é uma árvore, né? Uma folhagem, um arbusto aí. Começou a florescer. Está no seu segundo ano ali. Tem algumas flores. Então eu plantei ela aqui na minha prateleira. Ela é uma trepadeira. Para ela estar enchendo aí, crescendo sobre o telhado da minha prateleira. Então eu vou dar mais uma caminhada aqui na parte superior do meu meliponário. Aqui eu tenho mais duas mudas, pessoal. Que foi plantada recentemente de orapronobis. Eu tenho três variedades de orapronobis aqui, pessoal, no meu meliponário. Aqui são duas mudas do orapronobis de flor rosa, pessoal. Eu tenho a de flor amarela e a de flor branca. Então, aqui tem mais uma arueira. Aqui estão da flor branca, pessoal. Ela está agora abrindo botões, né? Como também são pés aí que foram cultivados há pouco tempo. Então vai a primeira florada aí. Geralmente é no segundo ano, pessoal. Então ela está com um ano e meio, mais ou menos. Ainda vai abrir alguns botões aqui. Já abriu o botão e já fechou, né, pessoal? A floração dela é muito rápida, mas é uma excelente planta também. Quem conhece orapronobis aí sabe que é uma excelente planta também. Aí eu tenho a murta, né, pessoal? Que tem muito aqui na minha próxima meliponária. Ameixa. Tem muita coisa aí. Eu plantei alguns pés de arueira pimenta, que é silvestre. Tem uma aqui. Tem uma maior aqui. Mais ameixa. Né, pessoal? Tem muita coisa aqui. Eu plantei bastante orapronobis aí. Essas orapronobis aqui já tem um ano e meio aí. Pitangueiras. E aqui segue meu meliponário. Onde é que eu tenho as minhas jataís aí em estaquias. Tenho as minhas guaraipos. Né, então eu vou mostrar para vocês aonde eu vou estar plantando essas trapéias aí. Essas três mudas de trapéias. E o araçá roxo. Olha só, pessoal. Olha pra nobis. Essa aqui vai florescer lá no período do inverno. Né, ela floresce mais tarde. Né, já estão no... Vamos para o segundo ano aí. Então eu creio que esse ano vai florescer. Né, caso florescer eu vou fazer um vídeo para vocês. Olha a enxameação do escape do tigrônico aí. Muito forte. Eu tenho umas iscas perto aí. Eu tenho esperança de capturar algum enxame ainda nesta temporada. Porém, geralmente as capturas aí são mais fracas. E por ser meio fora da temporada. Já a gente está chegando perto do inverno, mês de março. Então as enxameações já começam a ser mais fracas. Aqui outra opção, pessoal. Eu tenho sete mudas aqui que eu adquiri. Agora já são praticamente juvenis. Estão crescendo. Que é o fruto do sabiá, pessoal. Quando chegar a época de floração, eu vou mostrar para vocês aí. Essa planta, pessoal. A floração dela é muito linda, pessoal. E aí muita abelha nativa. É uma opção de pasto meliponícola para você estar plantando também. Eu tenho mais três astrapéias aí que foram plantadas também. Essa aqui já está bem grande, essa árvore aqui. Eu chamo árvore, mas alguns falam planta. Que é o fruto do sabiá. Então aqui a gente está montando todo o nosso pomar de frutas aqui, pessoal. Então aqui eu tenho mais três astrapéias. Que foram plantadas aí há poucos meses. Estão bem bonitas, pessoal. Agora com essa chuva aí, tudo verdinho. A gente plantou grama aí. E aqui tem de tudo. Tem pêssego, tem ameixa, tem manga. Tem o que mais? Bergamoteiras. Laranja. Wingá. Tem muita coisa aí plantada, pessoal. Então eu vou dar sequência aqui. Onde eu vou plantar essas astrapéias. Aqui na sequência. Eu vou plantar as outras três aqui. Então eu vou fazer as covas aqui, os buracos para estar plantando. Vou mostrar para vocês aqui o adubo que eu vou estar usando também. Utilizando para plantar. Essas astrapéias aqui, pessoal. As mudas eram pequenas. Davam cerca de 30 centímetros. E não tem muitos meses que foram plantadas. Ela já está com mais de um metro de altura. Então esse ano, essas três aqui já vão florescer. É uma opção excelente aí. Para você estar plantando aí. Próximo ao meliponar de vocês, né? Serve para as ASFs e para as abelhas apes também. Beleza, galera? Então eu vou dar uma pausa aqui. Vou começar a fazer as covas ali para plantar as mudas. E já já retorno com o vídeo. Então, pessoal. Já fiz as covas aqui. As três que vão ser plantadas. Já trouxe as mudas para cá. Essas mudas, pessoal, foram feitas por estaquia. Então a primeira poda que eu vou fazer nas minhas outras árvores que eu tenho de astrapéia. Eu vou estar fazendo mais mudas e disponibilizando para meus amigos aí. Beleza, galera? Então agora eu vou estar plantando elas aí. Estão aqui as três mudas. Eu estou seguindo essa carreira aqui de astrapéia. São três que eu tenho aqui. Vou usar... Fiz uma cova aqui, pessoal. Ela deve ter uns 40 centímetros, 40, 50 de profundidade. Como a terra aqui é bem fofa, bem adubada. Eu não precisei cavar muito. E como aqui é úmido, é perto da nossa suda, né? Ainda eu vou estar usando o esterco suíno, pessoal. Para estar adubando ainda mais essa terra aí. Então eu vou estar fazendo a primeira... Primeiro plantio aí das minhas astrapéias. Beleza, pessoal? Então eu vou dar uma pausa aqui e já retorno. Próximo dia das minhas astrapéias. 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 Então, pessoal. Mudas de astrapéias plantadas aí. todas as três aí que eu consegui fazer vai ficar aí uma uma carreira de destrapéias aí muito bonita daqui uns anos pessoal então tudo que você cultivar agora lá na frente você vai ver o resultado aí que valeu a pena então está aqui a muda que eu vou estar plantando agora aí de araçá olha só a altura dessa muda pessoal ela está num pote bem pequeno e as raízes não saíram no fundo do pote pessoal eu até vou erguer aqui para mostrar para vocês, olha só então eu me admiro que essa que essa árvore aí, essa planta desenvolveu tanto assim, em pouco espaço ela deve ter um metro e meio no mínimo aí pessoal araçá, araçá vermelho araçá roxo, muitos falam também é uma ótima planta aí para as ASF também, para as abelhas apes elas visitam muito a florada do araçá então vamos lá plantar esse araçá e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.